Olha, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Me avisaram que hoje tem baile, eu vou pegar a minha meiota Só cortada, original, e as menina gosta Só não vale se apegar na pegada dos malocas É só um pega e sai fora, tô partindo, deu minha hora E tchau pra quem namora É só um pega e sai fora, tô partindo, deu minha hora E tchau pra quem namora E tchau pra quem namora Me avisaram que hoje tem baile, eu vou pegar a minha meiota Só cortada, original, e as menina gosta Só não vale se apegar na pegada dos malocas É só um pega e sai fora, tô partindo, deu minha hora E tchau pra quem namora É só um pega e sai fora, tô partindo, deu minha hora E tchau pra quem namora É só um pega e sai fora, tô partindo, deu minha hora E tchau pra quem namora É só um pega e sai fora, tô partindo, deu minha hora E tchau pra quem namora E tchau pra quem namora DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas É só um pega e sai fora, tô partindo, deu minha hora E tchau pra quem namora